Hoje eu trago nesse canal dicas de farmácia, isso mesmo. Eu sei que muita gente ama porque são colônias, são perfumes, mas em conta que em muitos casos tem uma qualidade absurda e muita gente deixa passar despercebido. Então eu gosto de ir numa farmácia, eu gosto de ir num supermercado, sempre dar uma garimpada procurando coisas novas para poder trazer nesse canal. E hoje eu trago três dicas de perfumes que eu encontrei numa farmácia aqui da minha região. Então por esse motivo eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. E eu tenho que confessar, gente, que eu preciso sair mais. Eu preciso ir mais vezes em farmácias e supermercados e atacadistas, principalmente atacadistas, que trabalham com linhas de colônias e perfumes, mas em conta. Eu quero conhecer marcas diferenciadas para poder testar e contar o que eu acho a respeito de cada uma delas. E hoje quem está na Berlinda é uma marca que atualmente, se eu não me engano, no mercado possui mais de 11 fragrâncias. 11 fragrâncias. Só que quando eu estive na farmácia, eu vi todas disponíveis. E aí eu fui testando uma por uma para ver aquelas três que mais chamaram a minha atenção. E nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês essas três bonitinhas. E eu paguei em cada uma delas R$24,90. Eu sei que isso varia muito de cidade para cidade, de capital para capital. Tem muitas instituições que falam Tá, e aqui na minha cidade eu paguei R$10,00. Aqui na minha cidade é R$25,00. Aqui na minha cidade é R$30,00. Aqui na minha cidade é R$60,00. Aqui na minha cidade nem existe isso. Já li de tudo aqui nesse canal. Mas eu acho que aí na sua cidade tem essa marca. Porque ela é bem conhecida. Que é a marca Cheiro. Olha que bonito. Cheiro é um nome bem gostoso. Cheiro de flores. Cheiro de comida. Cheiro de mamãe. Cheiro de... Ai, é um nome que eu gosto. Enfim, então eu estava lá na farmácia. E me deparei com todas as 11 colônias da linha Cheiro. E trouxe hoje nesse vídeo para vocês as três que mais me apeteceram. Então eu vou começar do último lugar, do terceiro lugar, até o primeiríssimo lugar. Tá bom? Então na terceira posição ficou o Toque de Aconchego. É uma colônia ou uma Delcolônia de 225ml. E eles são, gente, da marca Cia da Natureza. E é esse daqui, ó. O amarelinho. Toque de Aconchego. Ficou na terceira posição. Eu achei ele bem gostoso. Ele tem uma pegada frutada. Adocicada, sabe? Mas no fundo ele tem algo que me remete a um cheiro mais atalcadinho. Então foi isso que me conquistou nele. Porque ele tem frutas, do jeito que eu gosto. Mas ele também carrega no DNA algo mais atalcadinho. Então dá aquele cheirinho adocicado, frutado, atalcado. Do jeitinho que eu gosto. Então por isso o Toque de Aconchego pegou a terceira posição com medalha de bronze. Vamos agora ao próximo e segundo lugar. Esse daqui já tem uma pegada mais herbal. Sabe? Mais cítrica, herbal, com fundinho adocicado. É o Oxi. Tô linda. É o verde, gente. Ficou em segundo lugar. Esse daqui, ele tem uma proposta mais herbal, mais fechada. Sabe? Cheiro de folha. Folha quando você amassa na mão. Mas ao mesmo tempo ele tem um frescor cítrico. E junto com esse frescor cítrico tem um toque adocicado. Então ele é um herbal cítrico doce. Eu acho ele muito gostoso. Ai, ele é um cheiro muito bom. Muito, 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 muito bom. E é o Oxi. Tô linda. Pegou a segunda posição e com isso levou a medalha de prata. E na primeiríssima posição, levando a medalha de ouro. Gente, esse daqui é mais floral. Ele é adocicado. Mas ele tem um tiquinho assim, levemente. Não vou dizer pra vocês que fica muito em evidência. Porque tem perfumes que tem essa nota e que fica muito em evidência. Aqui você sente. Mas ela não domina o cheiro. Entendeu? Então ele é mais floral, frutado, adocicado. Delicioso. Do jeitinho que eu gosto. Tem flores, tem frutas e tem o toque adocicado. Pra brindar, né? Pra finalizar com chave de ouro. E é o delicioso cheiro de dengo. Cheiro de dengo. Pegou o primeiríssimo lugar. A medalha de ouro. Gente, eu acho ele uma delícia. Pra quem gosta de florais, frutados, adocicados. Vai amar. Gente, ele é muito gostoso. Ai, muito, muito gostoso. A fixação deles na minha pele, gente, foi... Não foi uma fixação absurda. Tanto é que eu gosto de usar eles no pós-banho. Tipo assim, sabe? Toma um baninho, passa o cheirinho no corpo e fica pela casa antes de dormir. É isso que eu faço com eles. Então eles duram em média de duas horas. No máximo três horas. Não passa disso. Mas são perfumes, ou seja, são colônias encantadoras. São colônias baratexes. Porque você pagar R$25,00 em 225ml, eu considero barato. É muita colônia pra um preço bem, né? Em conta. Eu acho, pelo menos. E eu sei que muita gente vai falar que na cidade de vocês é mais barato. E outras mais caro. Mas, gente, eu acho que compensa, tá? Então são colônias de supermercado. São colônias de farmácia. Que aqui na minha cidade eu encontro com facilidade com o preço acessível. E eu prometo pra vocês, ó. Promessa que eu vou frequentar mais supermercados, farmácias e atacadões atrás de perfumes e colônias. Que eu ainda não trouxe nesse canal pra poder testar e trazer como dica. Tá bom? Então, ó. Cheiro de dengo. Da marca Cheiro. Pegou o primeiríssimo lugar. E com isso, a medalha de ouro. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu joinha. E de compartilhar muito. Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.